Não Fala Nada Não Fala Nada Eu Te Recriei Só Pro Meu Prazer Só Pro Meu Prazer Não Vem Agora Com Essas Intinuações Dos Meus Defeitos Dos Meus Defeitos Ou De Algum Medo Normal Será Que Você Não É Nada Que Eu Peço Também Se Não For Também Se Não For Não Me Faz Mal Não Noite e Dias Se Completam O Nosso Amor E Ódio Eterno Te Imagino Te Conserto Eu Faço A Cena Que Eu Quiser Tiro A Roupa Pra Você Minha Maior Ficção De Amor Eu Te Recriei Só Pro Meu Prazer Só Pro Meu Prazer Amor 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 e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer